Foi com fogo de artifício que os ativistas da Greenpeace realizaram uma ação na central nuclear de Catenon esta quinta-feira para protestar contra os riscos de segurança e saúde que a energia nuclear representa. No início da semana, a Organização Ambiental publicou um relatório onde afirma que as piscinas de combustível usado nos reatores nucleares eram altamente vulneráveis a ataques exteriores. Esta quinta-feira, para demonstrar como as instalações são vulneráveis, membros da Greenpeace invadiram as instalações da central nuclear francesa, que fica a cerca de 15 quilómetros da fronteira com Luxemburgo e Alemanha. A empresa estatal francesa EDF, que opera 58 reatores nucleares, diz que os intrusos não tiveram acesso à zona nuclear. A Organização Não Governamental afirma que os ativistas chegaram até à zona nuclear. Oito membros da ONG foram detidos pela polícia.